Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais. Olá, o Conexão Poder recebe o vereador eleito em Cuiabá, Rafael Ranalli. Muito bem-vindo ao Conexão Poder mais uma vez. Parabéns pela eleição em primeiro lugar. Aliás, foi uma luta já de anos. Fala pra gente um pouco como é que foi tudo isso. Obrigado, obrigado a receptividade. Quero agradecer todo mundo e agradecer primeiro os 3.360 cuiabanos que nessa vez acreditaram no guarda, confiaram e como você falou, Márcia, é uma luta de muitos anos. Eu digo, minha campanha não foi de 45 dias. Foi uma campanha de 7 anos. Lá em 2017, quando eu me lancei a deputado federal, conheci o Bolsonaro, entrei no projeto da federação que era lançar um policial federal em cada estado e eu peguei essa bandeira, sendo muito bem votado em 2018, 33 mil votos, um sinal que era pra eu continuar a minha luta. Aí em 2020, vim pra vereador de novo, 1.600 votos, primeiro suplente, mais uma vez na suplência. Aí veio 2022, a gente veio pra deputado estadual, 11 mil votos, não é fácil. Segundo suplente, dentro da chapa do PL, só perdi pros de mandato, que aí a briga é diferente, né, quem tem mandato, quem não tem. Mas eu fiquei feliz nessa de 2022 que o Cuiabá não reconheceu. Eu fiz 6 mil votos em Cuiabá. O bolsonarista mais votado de Cuiabá, né, com quase 6 mil votos. Então eu fiquei muito feliz. E tava animado pra essa, né, até porque eu vinha daquela, daqueles 30 dias de cadeira de deputado estadual, que foi uma passagem muito marcante, que o pessoal ficou conhecendo, ficou sabendo quem era o Hanali, viu que a gente é Bolsonaro, não só no discurso, mas na prática também, porque é fácil na campanha o cara falar eu sou Bolsonaro. Então tá, tá aqui o seu cargo, prova aí. O que você vai apresentar? A gente teve destaque nacional, teve o episódio da pistola, né, o deputado da pistola. O famoso da pistola. Que repercutiu nacionalmente, que mostrou um pouquinho do nosso perfil. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas só lembrando, pessoal, que não conhece, você é policial federal, por isso eu tava armado, né? Sim, eu ando armado, tô armado aqui agora. A gente tem 18 anos de polícia federal, né, sempre da Entorpecentes, né, da ADRE, mandou um abraço pros colegas da PF. E aí teve essa repercussão da situação da arma e veio o pleito eleitoral mesmo. E como você disse, foi uma luta. Não é fácil, porque a gente sabe no bastidor político, por mais que o TRE sabe e investiga isso a todo momento, nós da Polícia Federal tem um ramo que investiga crime eleitoral, sabe do famoso Caixa 2. Você tem um teto de campanha aí pra vereador de 700 e poucos mil reais, né, 750 mil reais mais ou menos, aproximadamente. Só que o cara pra se eleger de reeleição, ele vai gastar 2 milhões, 3 milhões. Quer dizer, é uma quantia absurda, entendeu? E a gente não teve isso, a gente teve algumas doações de amigos, de parceiros, o partido investiu um pouquinho em mim. Acho que eu gastei na minha campanha 200, 250 mil. Mas é a ínfima parte do que um cara gasta pra fazer essa votação que eu fiz. Por isso que eu acho que a alegria de muitas pessoas envolvidas na política, que sabem do sistema, sabem como funciona e viram minha vitória. Falaram, pô, o Hanali ganhou na sola de sapato mesmo, na construção. Tô muito feliz que além das pessoas que votaram em mim me parabenizar, as pessoas que votaram em outros candidatos. Que eu tava falando com o meu pessoal, pelo menos a energia positiva eu recebo, muito obrigado. Então foi uma luta e agora a gente tem o advento de uma nova força política que eu tenho cravado contra, que é o Comando Vermelho, que são as facções que estão investindo pesadamente e fortemente financeiramente em candidaturas pelo Brasil inteiro. Então além do sistema político corrompido, cheio de dinheiro, tinha que combater o sistema corrompido do crime organizado. Aí vinha a gente como uma terceira via, talvez, e também sem parente político, sem ser irmão de ninguém, sem ser parente de ninguém. Então assim, foi uma luta acho que das quatro a mais difícil. Mas graças a Deus o papai do céu abençoou e a gente foi reconhecido como um cara do bem. Aqui em Off eu tava falando que eu nunca mudei meu comportamento. Quem me conhece pessoalmente sabe que o Hanali é assim como pai, como síndico do prédio, como policial. Então nada que eu faça na carreira política surpreende ninguém. Até porque a gente é um cara honesto, sincero, idôneo, vai continuar sendo policial federal, diferente da polícia militar que a pessoa tem que aposentar, dentro da polícia federal eu continuo policial federal. E como vereador eu posso acumular os cargos. Eu posso ser policial federal desde conhecido horário. Eu posso ser policial federal e vereador. Então vou continuar PF, vou continuar vereador, vou estar vereador a partir de 1º de janeiro. Acumular aí as duas funções, estou a esperar. Sim, vou acumular, espero, até porque meu chefe eu fiz esse compromisso com ele, o delegado meu, o chefe da DRE. Análise, você só vai ser candidato, você prometeu e continua aqui me ajudando. Porque graças a Deus, não porque sou eu, mas eu sou um bom profissional, um bom policial. Tenho experiência no combate ao tráfico de drogas, são 18 anos. Então eu quero continuar e agora fazer esse trabalho com esse perfil de policial dentro da Câmara Municipal. Você falou pra gente sobre a questão do crime organizado, ter enfrentado o crime organizado. Você chegou a vivenciar essa situação na sua campanha? Sim, sim, sim. Enfrentar uma situação de... Como que eles estão fazendo? Eles estão fechando alguns bairros. Então eles escolhem candidato X, Y, chega no candidato e oferece o apoio. Pode ficar tranquilo que aqui vai sair mil votos. Aqui vai sair dois mil votos dessa região. E vão pra cima da população. Não pode entrar outro candidato no bairro. Tem que colar o adesivo do candidato X. Então você vai ver aí, é só tirar um ou outro aí que você vê que tem uma votação surpreendente aí. Você vai ter que procurar uma explicação. De onde surgiram esses votos? E eu vivi na pele num bairro aqui, que eu fui entrar com um cabo eleitoral meu. Eu entrei dentro da loja e entra dois cidadãos. Só pela postura, né? Primeiro eu já tava com aquela pulseirinha linda no tornozelo, né? Aquele adereço, né? Aquele adereço. E aquele andar malemolente, né? Do vagabundo, que faz questão de mostrar que é vagabundo. Ah, eu já peguei e coloquei o bumbum na parede, né? Pra ficar de frente da situação. Costa na parede. Os caras entraram. Eu notei que ele pegou o celular e começou a fingir uma ligação de vídeo. No qual eu aparecia no fundo. Ah, então, material aqui tal não tenho, material aqui tal não tenho. Aí eu vi que o cabo eleitoral meu, que me apresentou ao dono da loja, ficou meio nervoso. Falei, não, não tem problema, vambora. Tamo junto, senhor. E não tive nem oportunidade de entregar o Santinho pra não, de repente, prejudicar o cidadão. Aí saindo de lá, o cabo eleitoral confirmou a minha desconfiança. Aqueles dois eram do comando e tava te plotando, te marcando. Mas, assim, é só um exemplo fático, né? Aí você baixou a bola e saiu dali por causa do dono. Isso, pra preservar, porque eu tô armado. Mas tinha cliente, tinha a minha equipe que não anda armado. Então, assim, não tá fácil. É uma briga. Você veja, há duas semanas da eleição, a gente prendeu um cara da facção, um vereador, ué. Foi confirmado depois pelo delegado em entrevista que ele não era mais só apoiado. Ele era considerado um membro da facção, pô. Então, assim, e qual que é a ideia do crime organizado? Entrar no sistema político, porque é o sistema político que indica dentro do judiciário. Essa é a questão. Então, depois você vai ter sentenças comprometidas, você vai ter decisões comprometidas, porque o sistema político influi no outro sistema judiciário. Então, é tudo um planejamento, né? Então, tá muito difícil. Então, quem vem de fora, pra campanha, quero deixar um parabéns a todo mundo que foi candidato. Não é fácil. Muitas pessoas ontem me procuraram. Parabéns, Ranalha. Eu vim candidato, fiz 200 votos. Fiz pouco. Falei, não, você fez muito voto. Porque 200 votos pra vereador, gente, é muito difícil. É muito difícil. O voto pra vereador é muito obrigado. E eu tenho essa experiência, porque eu já vim pra federal. Onde o voto é no atacado. Ah, vou votar no Ranalha lá e vota 200 votos. Tanto é que eu fiz 33 mil votos em 2018. Agora, pra vereador, o voto é... Cara, é voto a voto, é voto no varejo, você tem que convencer a pessoa. É porque é no corpo a corpo ali, né? E pelo espaço físico, a quantidade de votos distribuído pra muitos candidatos. E essa eleição, isso é um ponto engraçado. Na eleição de 2020, que eu vim pra vereador, tinha 800 candidatos. Nessa, tinha 400 e pouco. Então, todo mundo achava, nossa, é muito candidato. Falei, cara, só 400? Eu enfrentei 800. Tava feliz, achando bom. Aí, até eu costumo dizer que eu profetizei essa votação. Porque eu sou católico, sou cristão. Então, o número 33, pra mim, é impactante. Eu gosto, tanto é que pra federal, eu fiz 33 mil votos. E profetizei, eu vou fazer 3.300 votos. Que é o 33 na frente ali, né? E graças a Deus. Aí, começou a apuração, eu virei pra minha mãe, pra minha esposa, pros meus filhos. 3.360. Exato. Eu vou fazer o 33 na frente. E, dito e feito, fiz 3.360 votos. Nessa ideia minha, eu profetizei. Vai dar certo. Porque eu fiz essa regra de 3. Só que aí eu vi que eu fui muito bem, porque ninguém fez essa regra de 3. Que é você pegar. Se não, eu fiz 1.600, com metade dos candidatos, eu vou ter o dobro de voto. Porque vai ter mais voto disponível. Aí, na minha conta rápida, graças a Deus, Deus me ouviu. Eu dobrei os votos e deu 3.300. Mas acho que eu fui um dos poucos que subiu 110% a votação de uma eleição pra outra. A maioria desceu. É porque além de manter, é muito mais difícil subir. Exato. Então, foi um projeto abençoado, mas principalmente, e eu costumo dizer, eu não fui eleito com esses 3.360. Eu fui eleito com os 33 da primeira, com os 1.600 da segunda, com os 11.000 da terceira. Que, assim, ficou legal na minha campanha, que é muita força de outras cidades. Até eu brinco com o pessoal meu que, se eu viesse pra federal hoje, eu teria uns 70, 80 mil votos. Porque o interior é muito forte, também é bolsonarista, é de direita. Até eu brinquei na outra entrevista que eu queria que aqui fosse o Texas brasileiro. Sim, sim, foi. E a gente, eu acredito que seria o nome, então, até eu brinco. Eu não sou o vereador de Cuiabá, eu sou o vereador do Mato Grosso. É verdade. Que é muita força aqui, eu tenho muito seguidor do estado. Fiz muito vídeo, ajudei muitos candidatos pelo interior e até de outros estados. Que curtiam. Apoiando. Exato. Eu pedindo voto pra pessoa, então, ajudei a eleger muitos bolsonaristas pelo Brasil. Fazia questão, eu ia em cidades, naquele período que eu tava deputado estadual. Sim. E fazia vídeo pra 20 candidatos. E, graças a Deus, eu ajudei, muitos foram eleitos. De outros estados, lá no Pará, ontem, um me mandou. Azeitona, azeitona no nome do candidato. Meu Deus. Lá no interior do Pará, Hanali, depois que chegou seu vídeo, bumbou a minha campanha. Falei, cara, graças a Deus, tá abençoado. Então, assim, é esse trabalho que a gente, que é bolsonarista, faz. Um ajudando o outro. Pra tentar, principalmente, enfatizar isso. Mudar a cara da política. Que não seja só o meu dinheiro. Que você, que votou no Hanali, se o Hanali não fazer nada nesses quatro anos, não estiver bom, na próxima semana o Hanali morrer pra lá. Ô, Hanali, dá licença, volta pra polícia, que aqui não é seu lugar. Mas, pelo menos, dá oportunidade. Porque aqui, a renovação, você falou que foi... Foi uma boa renovação, né? Foi boa. Eu ainda acho pouco. Só 11 novatos. Hanali faz parte dos 11 novos vereadores. Exato. Eu, no fundo, no fundo, eu acho pouco. Se você pegar ali, você tem vários do quarto mandato. Quinto mandato. Sexto mandato. Cara, são quase 24 anos, gente, dentro da Câmara. Isso, no caso, o cara quase aposenta. É uma vida, né? É uma vida, gente. Então, assim, pô, dá um tempo. Já fez o que tinha que fazer. Eu acho engraçado o estelionato eleitoral. O cara já foi vereador, já prometeu a mesma coisa por cinco, seis oportunidades e até hoje não fez. Gente, o eleitor não entende o que ele não vai fazer. Eu não tinha observado essa questão de estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral. É um golpe político. Eu vivi isso. Um exemplo de estelionato eleitoral. Outro exemplo. Eu tive o apoio do Nicolas Ferreira. Tinha um vídeo do cara. Aí você pegava outros candidatos postando fotinho com o Nicolas Ferreira, como se fosse... Ah, não. Eu que sou candidato dele. Então, assim, tá certo. Isso é uma estratégia de campanha. Agora é essa do eleitor votado. Um cara que já tá lá cinco mandatos. Nunca fez nada. Só tá lá pra manter o emprego. Meu, eu sinto muito. Isso é quando invente com o sistema. E, infelizmente, é quando invente com o sistema pagar os 50 reais do combustível, que eu tenho certeza que já acabou, né? E o buraco na frente da sua casa continua. Eita. Já fica aí o questionamento. Vereador, o senhor faz parte da maior bancada na Câmara Municipal de Cuiabá, né? Que é a bancada do PL, que elegeu quatro vereadores nesse pleito. Qual que vai ser o diferencial dessa bancada dentro da Câmara Municipal? E ainda, na sua avaliação, ou melhor, qual que é a sua avaliação pelo fato do PT não ter conseguido eleger nenhum vereador? Eu acho que sinaliza o amadurecimento do eleitorado cuiabano, que é de direita, tá sofrendo na mão do governo federal. Eu passei por muitos eleitores que falam, Ranali, agora eu vou votar no Bolsonaro na próxima, mas vou votar em você. E me arrependi de ter votado no PT, me arrependi de ter votado no Lula. E sinaliza isso quando o Lula faz questão de dizer que não vem em Cuiabá pra não prejudicar. Pelo amor de Deus, se você tem consciência, o líder do partido do candidato a prefeito aqui tá falando que não vem pra não prejudicar. Pra não mostrar que eles são do mesmo time. E aí o cidadão ainda vai apertar o 13? Assim, não tem cabimento. E um sinal das urnas mostrou. A gente não quer nenhum vereador do PT. Quissá a gente vai querer um prefeito do PT. Que tá lindo, falando muito lindo. Da outra vez até elogiei o Lúdio pela maneira que ele conversa. Mas é muito lindo, é muito bonito, é muito fofo. Muito fofo aqui, ó, né Lúdio? Mas a gente sabe que isso aí é outro estelionato eleitoral. Ah, vou prometer, vou prometer, vou prometer, mas ele carrega a agenda da esquerda. E a agenda da esquerda e do PT é contra a família. É ideologia de gênero. Tá, então assim, quem é cristão não aperta o 13, tá aí que não tem nem o vereador eleito. E eu fico muito feliz do PL ter feito a maioria, porque eu fui contemplado também. Então tem a Samanta, tem a Paula, tem eu e tem o Chico. Eu quero parabenizar os quatro, né, pelo trabalho nas urnas. Acho que o PL foi o segundo de quantidade de votos, com cerca de 33 mil votos. 32 mil votos. E aí só superado, infelizmente, pelo PSB. Ah, e a esquerda, que é o 40, né? Infelizmente, mas a gente sabe a força do PSB, porque tem o presidente da Assembleia, né, gente? Então aí é outra força, é outro peso, né? Então puxa muito voto realmente. Mas o PL vai se diferenciar até porque vai ser o partido do prefeito de Cuiabá. Então vai ser o... Confiante. Não, confiante não, isso é uma certeza. O cidadão cuiabano é um cidadão de bem. O cidadão cuiabano é trabalhador, não é vagabundo. Não vai votar em bandido, que representa a bandidagem. Porque é isso que funciona. Quando o Lula ganhou, onde foi a comemoração? Foi na igreja ou no presídio? É simples, é fato. Você entendeu? Então assim, faço, faço. Tô fazendo a campanha aqui, ó, Abílio Prefeito 22. Comecei no dia da vitória, lá no posto que eu tenho meu comitê. Já colhei uns 20 carros adesivos aquele dia. Já tô lá todo dia, 7 da manhã, adesivando. Abracei o Abílio. Assim como eu abracei o Bolsonaro no segundo turno, mesmo com a derrota. Eu tava lá colando, pedindo voto. E tô aqui fazendo a campanha, porque acho que Cuiabá precisa virar a direita. O Bolsonaro e o PL acordaram pra isso. Quando em 2020 o Bolsonaro não enfiou o pé na eleição. Não, tô sem partido, vota no vereador que você quiser. Olha o que aconteceu em 22. Perdemos a presidência. Mas graças a Deus agora, esse ano, a maioria dos prefeitos eleitos, e vereadores eleitos, ou são do PL, ou são de partidos vinculados ao presidente Bolsonaro. Então acho que o Cuiabá não vai cometer esse erro e tá de parabéns por não ter eleito nenhum petista. E também vira o exemplo, né? Na última legislatura, nessa atual, a única petista que teve foi caçada por rachadinha. Então tá aí pra você, eleitor, o exemplo do PT. A prática do PT é essa. A única vereadora que tinha no mandato anterior saiu por rachadinha. No próximo eles iam fazer o quê? Análise, tá falando aí de certeza de eleição do Abílio. Mas a gente não tinha conversado agora mesmo que não dá pra cantar a vitória antes da hora? Não dá pra dormir? Não dá pra falar assim, não, vai dormir que tamo eleito. A gente viu nessa eleição que mudou o cenário assim em vários municípios. Não pode descansar nenhum momento, né? Não pode dormir. Tanto é que eu falei isso, tenho certeza da vitória, mas por outro lado eu falei, eu tô trabalhando desde o momento que eu ganhei. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Acho que de ontem pra hoje eu já adesivei mais de 100 carros. Que agora, igual quando aconteceu no segundo turno do Bolsonaro. Agora nós temos que ir pra cima, que pode ser que perde. Então fica essa sensação. Então pessoas procuram a gente no posto lá que eu tô adesivando. Ah, não adesivei no primeiro. Mas agora ferrou, né? Se perder, ferrou. Eu falei, é, então toma. E aí a gente adesiva, entrega material. Essa certeza da vitória é a fé em Deus, né? Até porque eu sou componente do PL, sou partidário, então eu tenho que passar essa certeza. Mas compactudo o seu pensamento. Mas essas pesquisas agora, né? Foram surpreendentes aí. Você até falou com relação à pesquisa pra vereador também. Isso, isso. Foi mais complicado a situação do que pro prefeito. Eu acho que, infelizmente, a gente não vai mudar como vereador. Mas tem que fazer uma reforma política, no Congresso Nacional, que se inclua análise de pesquisa. Esse formato tá errado, tá equivocado. E eu falei pra você e assumo. A pesquisa pra vereador deveria ser proibida, gente. Não tem como você medir vereança. Uma cidade desse tamanho, se o cidadão é bom no bairro dele, ele vai fazer 300 votos lá. Se ele contrata o Instituto de Pesquisa, ele vai mandar fazer a pesquisa aonde? Nesse bairro. Ele vai sair de lá com 5%. São 400 candidatos. Como é que você chega e pergunta pro eleitor? Ó, esse, esse, esse. Outro detalhe pra você colar na sua conta. Além de ser 440 candidatos, 60% dos eleitores são indecisos. 70. Na semana da eleição, de 60 a 50. Decide no dia. Decide no dia. Como é que tem uma pesquisa confiável de 440 candidatos, em que o público a ser pesquisado é só 40% da população. Então você tem que acertar o bairro do cara. E fora de bastidor também, que Instituto de Pesquisa chega no gabinete e fala, ó, é 15 pra botar seu nome, é 20 pra botar seu nome. Tem que pagar pra botar o nome. Tem que pagar pra pontuar na pesquisa. Eu te pergunto, eu fiz 3.360 votos. Eu não apareci em pesquisa nas últimas. Teve uma pesquisa aí que todo mundo me questionava. Ó, pesquisa do jornal conhecido, tradicional, de Cuiabá. É, 150 nomes, Ranale, você não tá. Cara, então, o que eu vivo na rua é mentira. Porque as pessoas me vinham e falam, pô, Ranale, tamo junto. É tudo dois. É o cara da pistola, tamo junto. Vou botar em você. Então não era isso que eu sentia na rua. Por isso que eu mantive a campanha. Mas pesquisa pra vereadora é muito furada. Sinto muito pra quem acredita. E as de prefeito, a gente viu que a única real... Outra furada, tá tendo... Exato, mas é isso que eu ia falar. A única real que teve de prefeito foi a que não teve influência local. Que foi aquela que explodiu, acho que na sexta-feira ou na quinta, antes da eleição, do Instituto Atlas, que saiu no UOL. Foi a mais próxima. Que acho que foi feita sem influência local. Mas a metodologia dela também foi diferente, se eu não me engano. Isso. Mas assim, bateu. Bateu, tanto que o Botelho ficou fora, o que era inesperado. Sim. Até pelo tamanho mesmo, o corpo que estava a campanha dele. O apoio, exato, o apoio do governador, do grupo ali todo com o Botelho. Mas graças a Deus o Botelho perdeu, porque junto perdeu o Jaime. Um dia, se Deus quiser, a gente vai viver sem nenhum campo, sem nenhum cargo político. Aí Mato Grosso mudou de patamar. Porque desde que eu cheguei nesse estado há 40 anos, ou eles são governador, ou são senador, ou são deputado. Cara, larga o osso, meu. Dá um tempo. E aí graças... Hã? Já deu pro santo. Já deu, já tá vencido faz anos, séculos. A gente critica muito o Nordeste, do coronelismo. Sim. E o coronelismo nosso? Tá dentro do nosso quintal. E a, cara, a vitória da Flávia em Varzegrande foi abençoada. Foi muito abençoada. Porque no começo da campanha falavam, não, é 70, 80, 20, 70, 30. E tá aí. Tá aí. O gerente perdeu o emprego. Lá era um exemplo de já ganhou, né? Exato. Não ganhou. O cara falar que não conhece o deputado federal mais votado do Brasil, quando o Nicolas Ferreira veio aqui visitar a gente, que eu até participei da carreata com ele e com ela, em Varzegrande, um prefeito de uma cidade, da segunda cidade, ou terceira cidade do estado, falar que não sabe quem é o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, futuro presidente do Brasil. Assim, é muito pensar que o cidadão é idiota, né? É imbecil, que falta inteligência. Mas graças a Deus a Flávia ganhou, o Claudinho ganhou em Rondonópolis. Então agora, pra fechar o estado, só falta o Abílio. E é pra isso que a gente tá caminhando. Voltando aqui pra Câmara, você falou que vai continuar como policial, né? E falou dessa questão de ter o crime organizado enfiado aí na política, né? Você vai apurar, levantar, investigar de alguma forma se teve eleito com a ajuda aí do crime organizado? Sim, sim. Já estou. Já estou. Desde o dia que eu vi o nome de uma cidadã sendo apoiada, né? E mais outros cidadãos, eu já tô levantando, tô pedindo informação. Vamos fazer um trabalho aí policial. Então por isso que é bom nem ficar falando. Se você tem suspeitas. Sim, fortes, fortes. Eu sei os nomes. Então eu só vou procurar material probatório. Então fiquem espertos. A gente não pode falar se não é APF. Vem atrás da gente. Vem os APF estando aqui. Então a gente não pode falar sem provas, né? Exatamente. Não, tudo tem que ser provado. Porque assim, é muito desleal. É muito desleal. Além de você, não só a deslealdade financeira, de você ganhar a cadeira via as escusas. Mas o que você está representando? Poxa, você candidato que é eleito pelo crime organizado, você não tem família? Não tem parente? Quer que a gente fique refém? Ah, e um discurso que se tem muito. Mas o Estado não funciona. Por isso eu prefiro o Estado paralelo, né? Que é o Estado do crime. Cara, mas a gente é político pra fazer o Estado funcionar. E começa na hora do voto. Então vamos fazer o Estado funcionar, porque é desse jeito que tem que acontecer. Não apoiando uma via criminosa. Então a gente vai ter esse combate, esse enfrentamento. A gente quer marcar a posição. Tomara mesmo que dentro da Câmara a gente vai trabalhar pra diminuir a corrupção. Porque estando presente e vendo, eu costumo falar nos vídeos que eu vou dar voz de prisão. Assim como qualquer um do povo pode. E por que que nunca fez? Olha, nós, carinho. Eu tô só nós, carinho. Nossa, a gente não anda armado. Você vai armado pra Câmara? Lógico, assim como é pra Assembleia. Ele vai pra colocar a ordem lá dentro da Câmara. Até porque a arma minha é pra uma defesa pessoal minha. E pra alguém que esteja em perigo e eu esteja perto, eu tenho obrigação de agir. Às vezes as pessoas se confundem. O cara anda armado só pra se proteger? Não, o policial tem a obrigação de defender o próximo. Porque ele ganha pra isso. Então eu sou policial 24 horas por dia. Então eu ando armado, vou andar armado, vou ver o regimento interno. Talvez o regimento interno não permita entrar armado dentro da sessão. do plenário. Mas se não tiver empecilho, vou andar assim como andava na Assembleia. Na Assembleia eu não tinha esse empecilho. Não sei se tinha. Se tinha, eles que entram contra mim. Agora eu já saí. Vixe. O bom é que ele é assim, papum, mas não tem muitas deixas. Meu Deus do céu. Muito mal do deputado, né? Vereador, aproveitando que a gente comentou dessa questão da Flávia Moretti ter ganhado em Varzé Grande, né? Do Cláudio também ter vencido a eleição. O Pelli surpreendeu muito em campanhas, a prefeitura, em outras cidades, outros municípios polos aqui de Mato Grosso, né? Até mesmo em campanhas contra a máquina pública. Na sua avaliação, ao que se deve essa vitória? O bolsonarismo está fortalecido novamente? Isso, você já respondeu. Se deve ao Bolsonaro. Por isso a empolgação no dia da convenção, que eu falei, aqui é Bolsonaro, piiii, entendeu? Porque todo mundo dessa nova política que representa esses políticos, que esses eleitores votaram, é a cara do Bolsonaro. Assim como eu reconheço. Eu só sou vereador por causa do Bolsonaro. Eu só acordei pra política por causa do Bolsonaro, que me acendeu a luz dizendo, se você não for, vá ao vagabundo. E aí, meu irmão? Você vai ser conivente? Vai deixar a população à mercê, a sua família? Então, assim, o bolsonarismo acendeu isso. E aí é o sinal. E eu fico muito feliz, então, que em 2026 a gente vai arrebentar e vai patrolar. Porque eu acredito que vai ser extinguida a inegibilidade do Bolsonaro. Ele deve voltar a ficar à disposição da população. Porque todo mundo espera esse segundo round, né? É o segundo round. Lula versus Bolsonaro. E quem sabe, dessa vez, sem o TSE com o fiel da balança. Você comentou agora um pouco da questão lá da convenção, que foi o dia que você mostrou a arma e virou um assunto nacional. Viralizou. Viralizou. Foi bom pra você? Essa questão de ter viralizado pra sua campanha foi bom? Olha, político... Você se arrependeu? Não, não me arrependo. E depois ter recebido críticas por isso? Não, não me arrependo, porque é o meu perfil. Fiz no calor da emoção, né? Então, não dá pra você falar se faria ou não faria de novo, porque o calor da emoção ninguém manda. Lógico que você fala, ah, você faria? Não faria, mas na hora às vezes você faz. Então, tava empolgado, é Bolsonaro, é 22, é PL, tava animado, tinha acabado de vir de 30 dias de mandato de deputado. Aquele era o meu último dia de deputado. Então, assim, tava empolgado. Mostrei ali dentro, tanto que quem me conhece na hora lá, ninguém ficou assim, ah, espantado. Acontece que no outro dia um jornal colocou, um site colocou, o outro colocou, o outro colocou. De repente viralizou o Brasil inteiro. Aí, saiu no Globo, UOL, Terra, Carta Capital, Metrópole. Então, você ganhou votos com isso. As pessoas te apoiaram de alguma forma. Eu acredito que, eu acredito que é assim, a população hoje não quer o cara morno. O cara mais ou menos. O Hanali não vai ganhar voto desse lado, do lado de lá. Não vou ganhar esse voto. O cara não gosta do meu perfil. Então, tudo que eu fizer pra ele vai estar ruim. O que aconteceu foi que o meu nome chegou pra pessoas que não me conheciam, mas que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. Então, eu passei a ser opção pra essa população. Tanto é que, durante a campanha, eu ia entregar um santinho, um material. O cara falou, ah, mas você não é aquele cara da pistola? Tô com você, cara. Você me representa. Porque, bandido, mostrar fuzil na favela, pode. Todo mundo achar legal e normal. Agora, o policial, que tem o direito de andar armado, ostensivamente ou veladamente, exibir a arma é, ai, meu Deus, acabou o mundo. Até eu brinquei aquele dia, meu Deus, para tudo que a esquerda descobriu que a polícia é armada. Porque, pela esquerda, a polícia andava desarmada. Aliás, pela esquerda, nem a polícia tinha. Porque ia liberar maconha, ia liberar roubo. Tem projetos pra que não fosse arma. Então, assim, pra mim, só ratificou o meu posicionamento, entendeu? Não deveria ter feito? Talvez não, mas como foi uma empolgação, não dá pra desfazer, né? Pesou a favor, no final das contas. Eu acredito que sim. E quem era do meu perfil, já era do meu perfil, e ampliou o meu eleitorado. Porque a pessoa viu, principalmente, um cara que tem coragem, que vai enfrentar, que vai se colocar à disposição. Que foi o sentimento, quando viram a minha propaganda eleitoral na televisão, o único que gravou com a família, no Beco do Candieiro. Vocês não têm coragem de andar lá agora. Não. Porque se você andar lá agora, tem uns 20, 30 vagabundos noiados lá. Eu entrei lá com a minha família, e aquele dia teve represária. Passou o chefe da boca lá e mandou a gente sair. Ó, vamos parar de gravar. Daí eu tive que ir pra cima dele, né? Falei, o que foi? Tá falando o quê? Aí já meti a mão na quadrada, falei, vem aqui. Aí ele pegou e saiu vazado. Mas também é uma família diferenciada, né, Cari? Então, né? Na nossa família, a gente vai andar... Eu já não arrumaria a brigar com ele, não é o tamanho dele. Pois é. Mas policial federal... Mas essa sensação de segurança, acho que todo mundo tem que sentir. Tem que sentir. O nosso centro tá abandonado, né? Porque se a gente entrar assim, o que a gente vai defender como vereador, né? E entrar na vereança, acho que a gente tem que recuperar o centro de Cuiabá, fazer uma análise daquele estacionamento rotativo. As pessoas não pagam mais ali, né? Tá muito em pauta. Eu vou estudar um projeto que tem em Cascavel, no Paraná, que o estacionamento é rotativo, mas você não paga. Se você extrapolou a hora, é multa. Mas as duas, três horas que você tem direito de ficar, você não paga. Eu acho que esse estacionamento... É um híbrido do que é hoje, né? É um híbrido. Então, porque... Aí o cara fala o quê? Não, eu vou pro shopping. Tem ar-condicionado. Eu pago 16 reais, mas ninguém encheu o saco. Por isso que eu falo. O centro murchou, gente. Murchou. E o nosso centro é símbolo da Cuiabania. Eu, quando era guri, disse, mãe, mãe, vamos no centro. Mãe, vamos no centro. Você queria ir no centro andar, bater perna, como as senhoras antigas falam. Bater perna no centro, como a minha mãe fala. E hoje não dá. Ficou impossível. E aí você tem um centro também com poucas árvores. Tem que olhar pra esse lado, porque fica muito quente. Então, você vai, aí não tem onde parar o carro. E aí se para o carro, além de pagar, passou uma cena, tem a multa. Então, assim, o centro ali a gente vai ter que olhar muito. E passa por essa criminalidade ali do Beco do Candeeiro, do Morro da Luz. E graças a Deus é um projeto que está incluído na cartilha do Abílio. E por isso a importância da bancada grande do PL. Os projetos do Abílio meio que convergem com a propositura de cada um dos candidatos do PL. Eu acho que a maior dificuldade dessa questão do estacionamento do centro é que muitas pessoas não tenham conhecimento de como é que você vai baixar aquele aplicativo, como é que você vai pagar, quanto tempo você pode ficar. Aí a pessoa fica insegura, eu não sei como baixar isso daqui, eu não sei como fazer, e não para ali, vai parar no estacionamento ou vai embora para o shopping. E o mais absurdo é que estão levando isso aí para lugares longe do centro. Uma crítica que se fez esses dias lá perto do Jardim Cuiabá. Lá é região de hospital, gente. Lá precisa parar. Não tem nem estacionamento para você pagar. Aí o cara está com problema de família, de saúde na família, que acho que é o pior problema que alguém pode ter. Vai estar preocupado se venceu o cartão do estacionamento, sabe? É uma coisa fora de nexo. Então acho que o principal desafio da próxima legislatura, da Câmara e do prefeito, é olhar para a população. Esquecer um pouquinho da politicagem, esquecer bolso de paletó já foi, é um episódio passado. Essa próxima gestão ser voltada para as pessoas, para os cuiabanos, todo mundo voltar a ter orgulho de morar aqui. O calor só que não vai passando. É isso daí também. Depois faz um projeto para ter um ar-condicionado central em Cuiabá. Pode ser. A gente falou de estelionato eleitoral, né? Tinha candidato prometendo ar-condicionado para todo mundo. É brincadeira. Difícil. Candidato, que agora não é mais candidato, agora já é vereador. Quando, falando em propostas, né? O senhor citou algumas propostas aqui, caso o Abílio seja eleito como prefeito e até mesmo se não for propostas suas pessoais. Quando o senhor esteve como suplente lá na Assembleia Legislativa, o senhor apresentou um projeto que a gente até comentou aqui na entrevista anteriormente, acho que isso foi um dos pontos também, né? Que fez o senhor vir agora vereador por Cuiabá, que ficou conhecido como Lei do Abate, que era um projeto que entregaria uma medalha, né? Uma homenagem para aquele policial que abatesse um bandido em confronto. Na Câmara Municipal, agora, o que podemos esperar de Rafael Ranali? A mesma toada, é o mesmo caminho, pode ter certeza, eu até fiz uma lembrança com a Márcia aqui, que esse projeto nasceu aqui. Quando eu falei na entrevista... Vamos pôr na pauta mais projetos, cara. Quando eu falei na entrevista aqui que eu achava que todo policial que abatesse um vagabundo tinha que ganhar uma medalha, tinha que ser homenageado. Primeiro, é menos custo para o cidadão pagador de imposto, que é menos um vagabundo para alimentar na cadeia. E é menos um sementinha do mal que depois vai ceivar a vida, ceifar a vida de um cidadão de bem. E na Câmara vai ser a mesma coisa, você pode ter certeza que eu vou apresentar a Lei do Abate Municipal, você pode ter certeza. O cuiabano que matar um vagabundo vai ganhar uma medalha. Não posso prometer desconto no IPTU, né? Porque daí já é a parte do executivo. O cuiabano ou o policial? Como é que é isso? Ah, tem que ser o cidadão. O cidadão de bem, que tem um porte de arma legal, se abater um vagabundo, ele pode ser homenageado, por que não? Se o vagabundo entrar na casa dele... Sim, legítima defesa, legítima defesa. Não assim, eu estou passando, escolhi alguém. É, escolhi um vagabundo ali que eu deveria matar e deveria estar morto mesmo, matei ele. Não, não, né? É por isso que aquela vez foi muito criticado, por isso. Ah, está incentivando a matança. Nada a ver, eu só queria dizer, o policial tem que se defender, ele tem direito à vida, ele tem que ter um... não uma represária se ele agir como ele deve agir. E a mesma coisa, o cidadão de bem, o cidadão de bem tacar a arma no quarto dele, entrou um vagabundo, pulou o muro, o cara está pedindo, ele está implorando para ser morto. Então faça a vontade dele, empurre ele. Você sabe que esse projeto que a gente está lançando agora, que a gente já está lançando agora, você sabe que isso vai dar um auê maior do que aquele da Assembleia, né? Não, acho que é a mesma coisa. Você acha que é a mesma coisa? Eu acho. Como é que você acha que vai ser a votação lá na Câmara? Ah, não sei, vamos levar para a discussão, né? Eu não sei, se a maioria dos vereadores não tem petista, e a maioria, pelo jeito, vai... deve ser da situação na próxima, eu vou conversar com a Bíblia, até porque não tem nada de mais, o cara já vai responder legalmente, vai ter o processo legal, ele ganhou, legítima defesa. Toma aqui tua medalha. Você é um herói cuiabana. Olha só, vereador, para a gente concluir aqui, aproveitando sua experiência de policial federal, o senhor acha que corre o risco do prefeito Emanuel Pinheiro acabar preso depois dele sair do cargo, assim como a gente viu acontecer com o Silvão, com outros políticos? É uma análise muito pessoal, até porque a gente sabe que o prefeito tem sua influência no mundo jurídico, até por isso não está preso até hoje, por mais que seja a 24ª, 25ª operação que a gente... já perdemos as contas. Eu participei de várias. Eu mesmo fui eu quem cumpriu a busca na casa dele. Você participou? Lá em 2017, a primeira fui eu. A do Paletó fui eu que cumpriu a casa dele. Foi, fui. E sempre na educação, que é o nosso perfil de polícia. Depois até encontrei ele em evento político, ele me agradeceu a minha educação. Falou, Ranal, você é um cara muito educado, brigado, brigado. Então, assim, é consequência jurídica. E da cabeça de juiz, hoje em dia, do jurídico, a gente não sabe muito o que esperar. Tem essa expectativa por quem não gosta do Emanuel e tem certeza que dentro do grupo dele acreditam que vão até esfriar, porque ele não vai estar mais prefeito. A gente sabe que ele tem uma amizade muito forte com o ministro do STF aqui do Estado. Então, assim, é muito achismo, eu acho, essa questão do Emanuel, né? E só para a gente aproveitar a questão, você vai manter como policial federal e vereador. E aí, se tiver operação, o que o Ranalho vai fazer? Como é que decide? Para onde é que eu vou? Não, eu vou cumprir. Vou cumprir, vou cumprir. Eu vou cumprir o que vier de ordem ali na Polícia Federal, eu vou cumprir. Só deixar bem claro para a população, na Polícia Federal a gente bate ponto, viu? Tem horário a ser cumprido. Então, não é alguns vereadores ali que tem... É vereador e funcionário público lá no órgão tal e ele nunca vai no órgão. O meu chefe já me ligou e falou, você tem que cumprir o horário aqui na Polícia, então, é lógico, eu vou tentar me dividir. Se chegar a um ponto que eu não consiga, aí eu mesmo vou assumir, ó, não estou dando conta disso. É igual ontem brincando aqui que eu ganhei para síndico do prédio. Pois é, ainda tem essa questão de ser síndico do prédio, né? Aí vai ter um dia que vai ter reunião do prédio... Sessão extraordinária, é. É, mas acho que dá para conciliar. Deu, ontem eu brinquei na eleição. Ah, e esse recado vai para quem comentava no meu Instagram, não ganha nem para síndico. Ah, ele é síndico. Eu sou síndico há 10 anos no meu prédio, já ganhei várias eleições de síndico. E é mais difícil que ganhar de vereador. Mas eu falei ontem lá, né, com os vizinhos lá, falei, ó, se eu não der conta, eu sou o primeiro que vou pedir para sair. Porque uma coisa que eu não gosto é ficar marcado pelo cara que não faz ou não faz direito. Por isso foi a minha atenção quando eu virei deputado estadual. Eu tremia lá no púlpito, lá assim, ó. Minhas mãos ficavam assim, eu falava meio blá, 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 blá. Porque assim, cara, uma coisa é você ser candidato. Então a gente tem que assumir as nossas dificuldades. E você quer fazer um bom papel? E graças a Deus eu fiz, tanto que eu tive repercussão nacional. Eu apresentei 12 projetos em dois dias, em uma sessão. Porque a sessão foi conjugada, né, porque veio as férias. Então 12 projetos para uma sessão e meia, vamos dizer assim, é muita coisa. Muita coisa. Então eu quis mostrar o meu trabalho, só que aí você fica nervoso, porque só tem peso pesado. Você olhava para um lado, era Botelho, Lúdio, Janaína. Só fera, fera da política, eu digo, né? Sim. Político de peso. Então assim, graças a Deus foi legal. E também vou entrar com esse frio na barriga na Câmara, porque eu nunca fui vereador. E dizem que é o lugar mais difícil, né? Não é aquele nível. O Diego Guimarães é legal. É um outro nível. Um abraço para o Diego Guimarães. Eu encontrei ele, colega deputado, ele falou, Hanali, aqui é outro nível, irmão. Lá na Câmara o bicho pega. É mais ou menos igual a Câmara Federal e o Senado. Você vê que no Senado todo mundo gostou. É, vossa excelência é aquilo, vossa excelência é aquela outra coisa. Vossa excelência é agora lá na Câmara Federal é um pipoco. Mas tomara que Deus abençoe. E eu sou um cara de conversa, né? Eu acho que nesse tempo político, né? Até uma curiosidade. Quando foi fechar a janela de transferência de partido, eu tive convite de todos os partidos. Todos. Não vem pra cá, a gente ajeita. Escolhe o partido aqui da lista, você entra em qualquer um. Graças a Deus. Porque a gente sabe conversar, sabe, né, democraticamente conversar. A gente tem esse perfil mais aguerrido pra mostrar o nosso jeito, a nossa cara. Mas politicamente, acho que dá pra gente trabalhar bem, conversar com todo mundo. Até pro próximo prefeito, que Deus queira seja o Abílio, possa fazer um trabalho, né, não ficar de picuinha, não ter que pagar pra aprovar, nem ao perfil do Abílio, que a gente vê muitas vezes prefeituras que pagam por projetos, fica os vereadores com o Pirex na mão, já é um excelente salário, já tem verba de não sei o quê, pô, ainda vai pra corrupção. É isso que a gente, cidadão de bem aqui como eleitor, acha um absurdo. O cara já tem N benesses, N benefícios, ainda chega, ainda quer o por fora, ainda quer o veja bem. E aí isso se explica, isso que eu queria fazer um parênteses, isso explica porque o cara gasta 3 milhão pra não perder o cargo. É uma conta simples, se você investiu 3, você espera ganhar quanto? Pois é. Menos que 3? Difícil, né? Então eu peço a todo mundo que nas próximas eleições, tendo o Hanali ou não, cuide bem do voto, a gente acaba de vir de um processo, tá em outro agora, pense bem no seu voto, não venda por 50 reais, não venda por 100 reais, outra falácia, ah, vou pegar o senhal e colar o adesivo, não faça. Você tá fazendo a propaganda pro vagabundo, ele não quer o seu voto, ele quer que você faça a propaganda dele. E isso não vale 50 reais, não vale 100 reais, porque isso acaba em duas caixinhas de cerveja, não sei, você entendeu? Então assim, é muito efêmero. Aí eu tenho certeza, quando você ligar pra esse candidato, desses aí que ganhou, se foi no cash, ele não vai te atender, porque você, eleitor, já foi pago, você não tem o que cobrar, você já ganhou os seus 100 reais. Então é 4 anos que você tem que aguentar, espera a próxima eleição, quem sabe você pega mais 100 reais. Tá certo. Satisfeita, Karine? Satisfeitíssima. Ah, achei que eu não ia ganhar a caneca. Você acha que nós vamos deixar de entregar a caneca pra você? Jamais, né Karine? Olha a sutileza que o cara abre a porra da caneca. A sutileza que... Isso, bem delicadamente. Aí, ó. Essa o senhor leva pro gabinete na câmara. Aí, eu já tive a outra que ficava... Ah, é, uma ficava na polícia, a outra eu levei pra... pra assembleia. E essa vai pra câmara. a primeira caneta que te ganhou, né? É o clique, tira aí. É o clique, ó. Tá vendo? Mas é isso aí. Obrigado, meninas. Tamo junto. E principalmente agradecer ao povo cuiabano que votou, acreditou. Foi uma campanha de sete anos, a muitas custas. Assim, não foi fácil essa campanha. Por várias vezes eu me peguei chorando e orando e perguntando se ia dar certo. Na volta do... Você morreu de seu nome. Foi muita luta. Foi. Foi difícil. Na volta do... que é a cereja do bolo você ter o... vídeo do capitão. E só eu tive. Aí, depois que eu tive, o Abílio conseguiu ele gravar pra Samanta. Aí, saiu da Samanta. Mas, na volta, eu com a cereja do bolo, que é o vídeo com o Bolsonaro, eu vim chorando no avião. Falando, cara, não vai dar certo. É muito difícil. Desculpa. Que isso. Parabéns, mais uma vez, por essa luta. Obrigado. E por essa vitória merecida. E a gente continua acompanhando aí. Obrigado. Porque não é fácil, né? A família sofre. Eu que sou muito apegado aos meus filhos. Nessa reta final que eu fiquei mais distante de casa, a minha filhinha ficou doente porque ela é muito colada comigo. Eu que dou comida, eu que dou banho, eu que faço dormir. Porque eu gosto, eu quero ser referência para os meus filhos. então eu fiz muita falta para a Rafaelinha esses dias. E só agradecer a Deus, agradecer o povo cuiabano, a vocês jornalistas, eu tenho orgulho enorme de ser jornalista. Pois é, jornalista, índico, vereador, advogado, advogado. Mas obrigado mesmo, meninas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Assim, quando eu comecei a virar deputado, eu vim aqui e agora, virando vereador, estamos aqui de novo. Tá certo, é uma honra. Obrigado. Obrigado, um beijo a todos vocês, estamos juntos, fiquem com Deus. Dia 22. Então, já vamos. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.